Tentei ser engraçado, quis fazer uma brincadeira com o Cremozinho e acabei sendo um idiota e um imbecil. Um vídeo onde Xande Avião expulsa o humorista Cremozinho de palco durante o show em Fortaleza viralizou nesta quarta-feira 22. E após grande repercussão, Xande Avião foi aos stories novamente para falar sobre o caso. Ele disse que ele tentou ser engraçado e fez apenas uma brincadeira, mas acabou sendo um idiota e um imbecil. Confira. Galera, bom dia, comandante Xande Avião. Não tem como não começar os stories falando sobre isso. O acontecimento, tentei ser engraçado, quis fazer uma brincadeira com o Cremozinho e acabei sendo um idiota e um imbecil. A palavra certa é essa. Fui no mínimo mais educado, sem necessidade. Errei, estou aqui assumindo o meu erro. Um cara que nunca me fez mal. Infelizmente, quando vi o vídeo, vi que fui totalmente grosseiro, totalmente mais educado. E eu não sou assim. Ontem à noite consegui falar com o Cremozinho já. É isso, não sou perfeito, sou passivo de erros e acertos, estou aqui assumindo o meu erro. E bola para frente. Segue o jogo. Obrigado, Cremozinho, por ter me atendido ontem. Deus lhe abençoe. Rio muito com seus vídeos. E bola para frente, irmão. Você é o vencedor. Agora vamos para a próxima pauta. Algumas pessoas, familiares, amigos, ficaram chateadas porque não viram mídia do Viche, não viram ingresso para vender. Gente, não foi um evento. Foi o cooptão do lançamento que a gente fez, terça-feira aqui em Fortaleza, lançando o Viche. Amanhã fazemos encontros, fazemos suposições. Suposições, suposições. Amanhã fazemos encontros, vai fazer o quê? A mesma coisa? Você tem outros atributos. Eu já vi uma pauta só no... Próxima estação do canal. Próxima estação do canal.